Sinto sua falta, onde está você? Será que o tempo pôs tudo a perder? E a solidão se vestiu de mim, sem seu carinho, sei que não posso seguir assim A sua voz, o vento carregou E o seu sorriso, aos poucos se apagou Você mudou, e eu nem sei porquê Se a nossa história tinha tudo para acontecer Todas as palavras, a sintomia e a conexão que em nós havia Tudo enfim já se perdeu E todas as canções e poesias Todos os desejos, fantasias Será que tudo se escondeu? Tudo se perdeu? Uh-uh-uh-uh Uh-uh-uh-uh Todas as palavras, a sintomia e a conexão Que em nós havia Tudo enfim já se perdeu Todas as canções Todas as canções e poesias Todos os desejos, fantasias Será que tudo se escondeu? Ah, tudo se perdeu Ah, tudo se perdeu Aku Amém